E eu tô chegando! Basta a volta, gente! Basta a volta! Ô, gente! Eu falei que eu vinha! Eu tô chegando! Eu quero meu marido! Não falei que ia acabar com ela! Não falei que ia acabar com ela! Ai, gente! Amor, você pediu pra gente que me tivesse solteiro? Eu vim pra fazer! Você vai conhecer hoje o poder da mulher feijoada, a cachoeira vai pintar, pretor, pretinha, e eu quero saber também, cadê? A nocavim! Sabe? Olha, meu amor! Vai! Ai, que se... Olha, eu tenho uma shoy amiga! Vamos pra falar da princesa? Deixa pra... Vai amor! Vai amor! Deixa... Só uma coisa! Eu quero saber menos de uma coisa! Vai!